E nossa próxima live é na próxima quinta-feira, dia 30. Qual será o tema da live, Lucas? Vídeos aleatórios, galera. A gente vai dar continuidade aos vídeos que ficarão pendentes da última live. Lá vai ser de regras patrocinados. Porém, vai ter regras novas. Então, fiquem ligados na próxima live. Lembrando que é exclusivo. Os vídeos que a gente reagiu lá ficarão lá. Não virão aqui para o primeiro canal. Beleza? O link está na descrição. Corre lá. Vai sentar com a Lene Face. Vai sentar, vai sentar. De qual canal? Vai sentar. De qual canal? É do canal AkashBR, galera. O King, o King, o King. O King do Slayro Anime. O King, velho. Eu sei, Ludmilla. Vamos ver o vídeo. Let's go, Slayro Anime. O King do Slayro me faz쪽ios. O King do Slayro me faz assim. O King do Slayro me faz assim. Não tenho dinheiro. Opa! Faz tempo que eu não apareço aqui, não é? Faz tanto tempo que eu até consegui um Mickey novo. Dá até para fazer esse braço. Bom, mas eu não vim aqui pra falar aqui novo E sim pra falar da UniTV Pra quem ainda não sabe A UniTV tem mais de 500 canais ao vivo Em UHD 4K Com filmes, séries, desenhos, anime e esportes Ou seja, caso você queira ver o Brasil Levando um pau da Argentina ao vivo É com eles mesmo Mas não é só isso A UniTV também tem disponível os últimos filmes lançamentos que saem Como últimas séries, últimos filmes Que tem por aí lançando Até com o que é adulto Tá disponível pra Android e também pode ser instalado nas TVs O link tá aí na descrição pra você poder fazer o download E convidando amigos você pode obter um VIP E também uma graninha extra Bom, isso é tudo Agora vamos pro vídeo AIJOR LENTARO Eu sou a que você gostou Eu gostaria de compartilhar Eu não acredito no que eu ouvi Eu tenho azar no jogo Azar na sorte Azar no azar Eu me chamo Akira Muito prazer Algum problema? Me desculpa É que você é uma garota muito bonita Parem as máquinas Para o mundo Fique sabendo E eu Sou um menino Entendeu bem Muito bom Muito bom Não era isso Mas tá bom Meu Deus Meu Deus Preparem os ouvidos Vamos ver É o meu sangue O meu sangue Cara Cara Sonic me diga É Hunter x Hunter Hunter x Hunter Hunter vs Hunter Ou Hunter x Hunter Não posso fazer tanto calor É isso O meu sangue Eu sou Min Ian Os Eu sou Min 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 E aí, calabresa, como é que você tá, caga-tronco? Escute, Goku. Eu fui especialmente construído para destruir você. Não vá se esquecer disso. Eu sei, boca aperta. Eu só tô tentando te cumprimentar, o Dipiru. Acho que esse caga-sangue não gostou do meu jeito delicado de chegar. Mas é o jeito carinhoso da quebrada. Eu aprendi com o Dune-Torna. Reflexão! Você pode ser minha amiga, mas tenha certeza. Se você vacilar, vai sentar na minha pi... Nossa, isso é louco, galera. Senhor Goku! Senhor Goku! Senhor é Goku! Esse é o Buxa que morreu no trem? Senhor é Goku! É o Hashira do som! Hashira? O que é o 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 Hashira? Quem inventou de colocar esse som no Mixer? No Mixer? What the fuck? É, pois é. Aí, Nascendo Amor! Ai é amor... Oi? O que é isso com o texto? É que mesmo? É. Não faz sentido, não faz sentido nenhum, quem, 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 os chineses, os italianos. Caraca! Não faz sentido nenhum, 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 não faz sentido Cara, no anime o Eren fica assim mesmo nas pessoas? O Eren não. Não, ele fica nele porque ele, no anime, ele desconfia que ele é o Kira. Então ele, pô, ele tá em cima, tá ligado? Pra ver tudo que ele vai falar. Oh, Maga! Ah, Sombra. Não, 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 não. Naran. Quem correr não corre mais. Quem grita não grita mais. O primeiro que tenta fugir morre. Ele fica ganhando calça! Mata! Não, 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 não. Não, não, não. Ui, 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 ui... Caraca, velho! E aí Ainda uma vitessa Vamos lá galera Oh Oh Minha roca do Ah Referencie Glorifique Eis o Deus Mas não está mais Já foi tempo que o corte era 10 reais Nem tu chegar assim Mano, só raspa a minha cabeça É vintão, mano Não tem mais corte de 10 Aí tu chega Qual é, paizão? Beleza? E aí, mano? Quanto é que tá aí o disfarçado E a barba? 50 35 disfarçado E 15 na barba Tá difícil A vida do homem tá ficando cara, mano Nobre, belo e imortal Você é mais poderoso Que isso? Não precisa se preocupar Afinal de contas Você é fraco Olha esse gordo filho De uma prostituta anaguta Filho da puta Valeu, bichão Você é uma potência Você tinha que ser o piloto de foguete da NASA É uma potência Nice O Gabriel Correia tá aqui Gil, você acha que o caminho da vitória É o Tite escalar o Gabriel assim como Puta que pariu Cara, calma aí O Tite escalar o Gabriel assim como O Sukuna chamando o Mahoraga pra ajudá-lo na luta contra o Saturno Aí, aí, é verdade Porra, não é muito mais essa porra de Goku Saculo Saculo, pai Não, mano, eu tenho que ver a sua vez de novo Gil, você acha que o caminho da vitória é o Tite escalar o Gabriel assim como Puta que pariu Porra, não é muito mais essa porra de Goku Saculo Cara, tem gente que gosta de anime e gosta de futebol, cara Eu e o Gabriel estamos aqui como prova disso Não somos otaku, mas a gente assiste um anime aqui ou ali Mas a gente tá torcendo pro Mengão Hoje mesmo, a gente tava como? Porra Rapaz, o Sukuna tá chegando a proporções absurdas Tá até atingindo os cara que faz live do Flamengo, mané Tá duro Tá duro Você bateu demais Cara, eu não acredito Eu sou um bosta Eu não consegui me controlar Eu não consegui controlar o Sukuna Agora eu virei um assassino Oi? Eu vou tomar um tacacau É o King É o King É o King 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 É o King King of the Zoeira anime Zoeira é um negócio de complicado É o que é inglês É... Pua, velho É isso, vocês entendem Vocês entendem Vocês entendem É o King de Zoeira anime Acacho, maravilhoso. Você merece tudo isso e muito mais. É isso, meu nobre. Muito obrigado por nos agraciar sempre com o seu humor. Humor. Pelo em rã. Pelo em gol. Vai lá na descrição que o link do vídeo do Acacho tá lá e você vai direto pro canal dele. Show. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E galera, antes de sair do vídeo, aqui está o nosso segundo canal. O Mais Um Canal. É lá que ocorrem as nossas lives. Inclusive, aqui, ó. É a nossa última live. Vai lá e se inscreve. Get it!